E hoje eu vou comprar uma coisa num olfato com a minha mãe E depois eu vou pagar, porque eu já peguei o sonho de balsa E agora eu vou comprar algumas coisas necessárias pra comer em casa E eu espero que você está lá, tchau! Aqui, gente, aqui tem uns copinhos, coisas certas nessas sapas pra casa Pra casa qualquer E a gente vai comprar o que a gente ainda precisa Aqui tem isso, isso E eu vou mostrar mais coisas pra vocês Lá no fundo tem comidas E eu já comprei o meu sonho de balsa, então não precisa comprar mais doce Então aí está Aqui estão coisas Aqui estão as coisas Aqui tem fralda Aqui tem mais fralda Aqui tem coisa pra limpear Que eu ensino E aqui tem Tem negócio em pó pra lavar a roupa E tem esse daqui Que é pra lavar a roupa também Aqui tem sucos Aqui tem leite com frutas Aqui tem mais fralda Que é isso E aqui tem mais fralda Obrigado.